E aí povo que só come ovo, beleza? Aqui estou num server de Skywars, meu nunca joguei isso na minha vida, eu vejo tantas pessoas jogarem e fazerem vídeos, mas nossa, eu não manjo cara, eu tô num server aqui aleatório, não é aleatório, é um server eu vi o pessoal falando bastante, achei bem famoso, vai estar na descrição tá? Mas é o seguinte, eu não sei jogar, eu vou em um server qualquer aqui e vou ver né, opa tem aqui já, e é o seguinte, é Skywars, pelo que eu vi tem as ilhas né, você pega os objetivos, eu sei que vocês sabem como funciona, não sei porque eu tô explicando, mas é minha primeira vez, então vamos ver no que eu vou conseguir fazer né, eu sei que tem diamante nas ilhas e no meio se encontra os melhores itens, tá bom. Mas é o seguinte, tem gente que gasta dinheiro com isso, mas vamos ver eu né, beleza, vai começar aqui em 5 segundinhos, torçam por mim, é isso, começou. Ai caramba, tem aqui umas paradas bem estranhas, olha tem ouro, tem um diamante, e eu sei que lá em cima tem uma parada, porque assim, eu não sei jogar a minha primeira vez, mas eu já vi o pessoal jogar e tal, e vocês viram que eu tenho dois créditos, então eu só joguei duas vezes na minha vida. O que que é PVP off? Ah, entendi, pra não ter o risco de correr né, mudar rapidão no mamilão. Tá, eu vou pegar tudo aqui, mas eu não sei se eu vou usar né, a sopa eu não sei se ela cura igual eu jogava Hunger Games, vou deixar o balde aqui. Beleza, já vou pegar madeira, ah, eu tenho um machado. É o seguinte, eu vi um pessoal comentando que se você ruxa, e é sempre bom olhar em volta, comentaram, sempre olhe em volta, e também ruxa pra pegar o seu diamante. Ah, falei, beleza, então. Ah, eu preciso de pedra, nossa, eu tô pegando madeira, eu preciso de pedra, não é madeira. Aí ó, viram como eu sou noob? Aqui já tem já. Ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu esqueci que não tem. Não tem, meu. Tem alguém aqui. Tenta atacar fogo em mim. Cair na água, não sou tonto. Ah, então o safadinho quer destruir tudo. Beleza, cadê ele? Toma! Na fuça! Já chupa essa manga, menino! Já matei aqui na raça, meu. Sem saber nada. O cara que eu matei nem sei o nome, meu, mas alguém falou ali de hacker, mas não é eu não, meu. Ó, tô gravando aqui. Nem sei se foi ele, viu, deixa eu ver. Filzinho eliminou o Matheus, não sei o que. Ah, não foi ele não. Beleza, meu. Caramba, que divertido que foi isso. E tem acho que uns quatro só. Ah, tem cinco ali, do lado tem, eu nem sei. Nossa, eu sou tão ruim. Beleza. Eu vou fazer já aqui a parada, hein. Eu vou fazer aqui, fala baixo pra eles não virem onde eu tô, hein. Fala baixo aí. Olha o maluco lá. Ai, caramba, que medo. Não consigo fazer, tô com a mão aqui já. Toda calejada. Ai, essa pedra eu esqueci que não serve. Ai, caramba. Pegar três, rapidão. Aí eu faço já a picareta, né, mais forte. E pego pra fazer o quê? É... A... A de ferro, né. Então... Vai, filho. Vamos, filho. São só um diamante por ilha? Eu não sei não, viu, gente. Vocês devem conhecer bastante. Tem quatro só. Eu, ó. Como eu matei um cara na raça, já fiz minha parte. Então, o que que eu vou fazer? Ow. Ah, o maluco lá, ele tá vindo já. Ah, ferrou, meu. Ai, caramba. Será que eu vou ganhar? É minha primeira partida, eu juro pra vocês, meu. Cara, eu não sei pra onde começo. Eu só tenho três, meu. Sério? Mano, se o cara vir aqui e jogar um balde de lava, acabou pra mim. Então, ah, já sei. Vou deixar um aqui, ó. Beleza. Beleza. Ai, cara, eu tô com medo. Respira, 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 respira. Respira. Aqui, beleza. Aqui, aqui. Falta um. Ai, caramba. Falta dois. Ai, caramba. Só tem um por coisa, meu. Nossa, só tem três. Ai, ferrou. Beleza, é minha primeira vez, gente. Vamos lá. Vai que eu tô indo bem, não sei. Beleza, consegui agora. Aí, eu faço... É... Isso aqui. Eu podia ruxar uma espada, né, mano? Mas eu sou burro, então... Volta isso aqui. Faz isso aqui. Rápido, 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 rápido. Faz isso aqui. Vende isso aqui. Volta isso aqui. Faz isso aqui. Depois... Faz uma de pedra. Beleza. Tá, agora sim eu posso. Beleza. E vou levar minha craft, né? Tá. Agora eu preciso passar de ilha. Tinha um cara naquela ali, meu. Nossa, dá muito medo esse jogo. Os caras já até pegou as paradas lá. Nossa, olha o cara lá fazendo a festa. Come pão, come pão, come pão. Beleza. Dois. Nossa, nossa. Olha o desespero batendo. Olha o desespero, olha o desespero. Faz logo. Ai, eu não tenho graveto. Sério isso? Cadê, cadê? Nossa, eu tô tão desesperado, gente. Eu tô desesperado aqui. Beleza. Ai, agora onde eu vou? Caramba, gente. Que aflição que dá jogar isso aqui. Como vocês conseguem jogar isso aqui? Respira, respira. Vamos conseguir. Meu coração tá batendo. Primeiro Skyward do Piozinho, hein? Caramba. Olha, já tem uma escadinha pronta aqui pra mim. Ah, ele vai vir no X1, é? Vem no X1. Vem no X1, papai. Vem no X1. Não vou mostrar o que eu tenho de Dima. E vou chegar por trás. Vem, pai. Vem, mamãe. Vem, vem. Falta um, falta um, gente. Falta um. Olha, eu posso encantar. Nossa. Vai morrer, filhão. Vai morrer. Parabéns. Você venceu o jogo. Minha primeira partida, oficial. E eu ganhei. Caraca. Ganhei um. Ganhei 50 de credo. 53, meu. Nossa. Esse foi Skyward do Piozinho, gente. Caraca, meu. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado mesmo pela torcida. Estou muito emocionado aqui. Muito obrigado, viu? Skyward, primeira vitória do Piozinho no primeiro jogo. Um grande abraço. Fique com Deus. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti